Música Ô Luiz, dá o controle, dá o controle Eu lembrei de uma coisa Eu tenho uma reunião agora de tarde Eu não vou poder ficar com vocês Pior que a Dete já saiu, né? E agora? E se tu levar a gente na reunião junto? Não vai poder, uma reunião só de adultos Vocês não vão poder ir Ai, meu chapéu, o que vamos fazer agora? Ah, eu já sei, eu vou ligar pro Lauro Ver se ele fica com vocês pra mim Fala Boa tarde, Lauro E aí, tudo certinho? O que tu tá fazendo? Como que eu tô fazendo? Coisa de antigo? Tô assistindo vídeo de gaita Ô Lauro, eu queria ver se tu não me quebrava um galho De repente, tu não fica com as crianças pra mim hoje de tarde? Nada disso, eu tenho que ir na Cooper hoje fazer compra Tá cheio de oferta de verdura É que o marido tá de folga hoje E a Dete queria ir visitar a tia Lourdes com ele Eles foram passear hoje e deixar as crianças comigo Só que eu lembrei que eu tenho um compromisso O problema é teu Ah, Lauro, eu nunca te pedi nada Por favor, fica com as crianças Eu preciso muito que tu fique com elas hoje Meu, crianças, e agora? Eu acho que eu vou levar vocês lá no Lauro de qualquer jeito Ah, não! Vocês não querem ir lá no Lauro? Não! Não, mas vai ter que ir Porque senão vocês vão ficar sozinhos Não pode criança ficar sozinha Vamos lá, vamos lá no Lauro Enquanto eles não chegam Lembrando que este programa é patrocinado pela Cooper A nossa cooperativa Unha Selv, graduação e pós E boa vida A proteção que sua família merece Ah, não! Estúpida! Quem manda ser burro e ficar na frente? O que que tu quer? Eu vim trazer as crianças pra ficar contigo, Lauro Eu trouxe elas, vê se tu não ficava com dó e fica com elas Nada disso, eu já falei que eu tenho que ir na Cooper Por favor, fica com elas Eu não tenho com quem deixar elas, Lauro Não me interessa Ainda bem que eu disse que eu ia, né, crianças? Porque já pensou? E outra! Se voltar aqui de novo a conversa vai ser diferente Vamos embora O que é isso? O que é que vocês estão fazendo aqui? O Gustavo deixou nós aqui Mais nada disso, mas ele vai ver O bicho é liso mesmo Ô Silvia, daqui a pouquinho eu chego aí Tá confirmado que eu vou na reunião, tá bom? Mais uma meia horinha eu tô aí, beleza? Ah, não consegui pegar ele O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou levar vocês de volta Ô, pera aí que a porta não abre Pera aí Tem que entrar pela janela Pela janela? Isso! Ô, Lauro Mas o Antônio tem que usar cadeirinha? Meu, é mesmo? Se os azurzinhos me pegam, eles me murtam Ah, mas aquele porco me paga Vamos ter que sair Todo mundo pra fora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou sentar lá já no sofá Até eu terminar de passar meu café E não quero um pio Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ô, tio Que tio, pia Teu pai é meu irmão por acaso? Não, né? Eu não falo a besteira Tio, eu não tenho sobrinho Só o que faltava Tem que me incomodar com o filho dos outros ainda É que nós estamos com fome Pera aí que eu tô quase terminando de passar o café Vamos comer, piazada! Tio, tem Nutella? Ah, Nutella Aqui, ó Se quiser, é mousse de banana Se não, faz de menos Mousse e nata Ô, tio, não tem outra coisa? Talvez uma bolacha Ah, sim, tem bolacha Bolacha da vaquinha Ah, quase esqueci do café Não, tio, eu não gosto de café Tio, eu também não gosto de café Meu chapéu Eu não gosto de café Eu também não gosto de café Mas, olha, nenhum gosta de café Capilé, pera aí Oh, Lauro O que que é isso? Capilé de groseia O melhor que tem Eu nunca tomei isso Eu não vou querer isso Não vai querer? Nem eu Nem eu Mas, olha, vocês não sabem o que estão perdendo Na minha época, nós adorávamos tomar um capilé e comer uma cuca Vai todo mundo pra sala, então Querem nada? Que tédio, não tem nada pra fazer Não tem nada Ô, tio, vem brincar com nós Não, eu não gosto de criança que quer brincar Brinca vocês ali Eu já tive minha infância Ô, tio, então bota um filme pra gente Filme? É, talvez é uma boa, né? Ó, quem sabe assim vocês me deixem em paz O que que vocês gostam? Ó Ó, tem Aladim Rei Leão Ó, esse aqui, ó A espera do milagre Só que esse era muito comprido Tem duas fitas Três horas de filme Só que esse é adulto E o último O pai Ô, tio, mas não tá Netflix, não? O quê? Netflix Olha como tu fala comigo, Pia Eu vou botar o Rei Leão E vocês vão assistir E fica quieto Ai, que chato Nossa, é antigo igual ao Lauro Ai, o que eu queria mesmo era uma açaí Se quiser sair pra mim, melhor ainda Faz de menos Ai, Manu, aumenta o volume Ai, não, tá bom, né? Não Tem que aumentar Não Tá bom Dá Tem que aumentar Não Tem que abaixar Não Aumentar Chega Tá bom Tá bom Ainda Ô, Manu, dá aqui Meu Deus do céu Tá bom Tá bom Para com isso ali Abaixa 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 Olha o racial que ela apresenta Por apenas 1.500 Aguardando 10 Aguardando 20 Dole uma Eu tenho 1.500 1.500 Dole duas agravescimentos Em apenas 1.500 Parando E agora 10 de caravaneiro Em 500 Dole Aguardando 20 Os campos Os campos Os campos Eles faltam Ecs Aumentar O É Laura! O que? Tu não tá judiando das crianças? Tu tá bem ou do que? Poxa vida, eu até perdi a hora pra minha reunião, eu peguei no sono, então será que eu tava sonhando? Eu tava contando história de antigamente, oferecendo balinha, essas balinhas aqui que é boa. Eu adoro as crianças. Que legal Laura, então eu posso participar também? Sim! E assim que termina o nosso dia das crianças, crianças essas que são o nosso futuro. Eu já fui criança, até o Lauro já foi criança, e por isso que a gente sempre deve cuidar muito bem deles. Parabéns a todas as crianças, até o próximo programa, já sabe né? Um beijão no coração! Tchau! 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 Tchau!